Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte 2021. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso PCRN, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje, que diz assim, Assinale a opção que indica no Microsoft Excel 2016 BR, que é Brasil, a tecla ou a combinação de teclas utilizada para atualizar os cálculos, letra A, CTRL mais espaço, letra B, ESC, letra C, F9, letra D, SISRQ e a letra E, TAB. Pessoal, vou mostrar para vocês isso na prática, então vamos pegar aqui o nosso Excel, já vou abrir ele aí para vocês, já vai aparecer na tela o meu Excel e aí nós vamos fazer o teste prático, certo? Lembrando que isso vale para as diversas versões do Excel, pode ser versão 2010, 2013, 2016, 2019, vale para qualquer versão que eu vou mostrar, certo? Mas antes de mostrar na prática, deixa eu fazer uma função aqui para vocês entendam bem o que a gente vai exibir. Existe uma função dentro do Excel chamada aleatório entre, olha só, aleatório, aleatório entre. E o que tem dentro dessa função? A gente abre parênteses e no primeiro argumento a gente coloca o menor número que a gente deseja como resultado aleatório. Então, por exemplo, eu vou botar aqui 5 como o menor número. Aí colocamos um ponto e vírgula para separar os argumentos e no segundo argumento colocamos o maior valor que desejamos. Vamos colocar aqui 10 e aí vou fechar parênteses. O que essa função aleatório entre vai fazer com esse valor 5 e esse valor 10? Ela vai me dar um valor, quando eu pressionar enter, que pode ser de 5 até 10, inclusive o 5 e inclusive o 10. Se alguém me perguntar, professor, que valor ela vai mostrar? Vai ser o 5, 6, o 7, o 8, o 9 ou o 10? Já que é entre 5 e 10, inclusive o 5 e 10. Não sei, porque é aleatório o computador que escolhe. Por isso que o nome da função é aleatório entre. Vou dar enter. Aí ele disse que o resultado foi 8. Se eu entrar de novo nessa função, digitar ela de novo e pressionar enter, ele vai dar outro número. 7 agora. Porque pode ser qualquer número entre 5 e 10, inclusive o 5 e o 10. Porque eu boto... Ah, professor, mas deu 8 de novo. Não tem problema, ele pode repetir de novo. Porque ele... Ah, de novo o 7. Quer dizer, eu vou pressionando enter, ó. Agora deu 9, agora deu 5, agora deu 5 de novo, agora deu 5 novamente, agora deu 6. Quer dizer, ele vai retornando um número aleatório entre 5 e 10, inclusive o 5 e o 10. Certo? Ó, vou pressionando enter, ele vai dando a resposta. Agora alguém me diria o seguinte. Professor, e como é que eu faço para atualizar essa função? Para que ele dê um outro número aleatório aí, entre 5 e 10, inclusive o 5 e 10, sem que eu precise ficar entrando na função. Usa a tecla de atalho F9. Olha quando eu pressionar F9. Ele vai atualizar ali. Eu vou pressionar F9, atualizou para 5. F9, deu outro resultado. Percebe? Ele está escolhendo um número aleatório entre 5 e 10, inclusive 5 e 10, cada vez que eu pressiono F9. Por que está acontecendo isso quando eu pressiono F9? Porque o F9, pressionando, é a tecla que atualiza o conteúdo de uma fórmula e função. Como essa é uma função chamada aleatório entre, que dá um número aleatório entre dois números que o usuário coloca no primeiro e no segundo argumento. Então, quando eu pressiono entre, ele me dá um número. Mas se eu quiser outros números, eu posso ir atualizando, pressionando F9. Bem interessante, né? Então, agora a gente já pode voltar lá na questão, porque a questão dizia, Sinalha é a opção que indica no Microsoft Excel 2016, mas é bom que se diga que isso vale também para as outras versões, a tecla ou a combinação de teclas utilizada para atualizar os cálculos. A gente acabou de ver na prática que quem atualiza os cálculos dentro do Excel é o F9, ali da letra C de Canadá, que, então, é o gabarito e a resposta da questão. Certo, pessoal? Questão bem interessante aí, que nos mostra como funciona, não só a função, nesse caso, aleatório entre, que a gente usou para explicar aqui a questão. Então, já aprendemos a função aleatório entre, mas também aprendemos a função da tecla F9 no Excel. Valeu, pessoal! Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal! Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!